Na loteria esportiva, não sei o que, que o jogo foi 2x2, e eu arrebentei esse jogo. Aí termina o jogo, eu recebo o convite, olha, o diretor do Cruzeiro está querendo te contratar, ele ficou sabendo que o passo é seu para você se apresentar lá no Cruzeiro no ano que vem. Eu digo, tudo bem, isso era final de 73. Aí o Cruzeiro segue na competição, nós ficamos fora. Aí, meu amigo, eu ligo para o Amaro, que foi o meu treinador no Bom Certo. Isso foi 7-1 ou 7-2? 7-2. Aí eu falo assim, o Amaro, deixa eu te falar, o Cruzeiro está indo jogar aí no Rio, eles ficam ali no hotel, ali em Copacabana, dá para você chegar lá e conversar com a direção, se é verdade mesmo que eu tenho que me apresentar no Cruzeiro dia 9 de janeiro, não sei o que, isso é verdade. Aí ele falou, deixa comigo, aí foi, conversou. Ligou para mim e falou, a linha é verdade, está confirmada, é para você assinar contrato, não é para fazer teste não, é só chegar e fazer contrato. Falei, pô, aí comecei a treinhar para a Zona Sul, ficava correndo na praia, e eu fumava, muito pouco, mas joguei o cigarro fora, nunca mais fumei até hoje. Aí beber, que eu gostava de uma cervejinha também, parei, eu digo, pô, conclusão, me apresento no Cruzeiro dia 9 de janeiro, estava voando, cara, os caras voltaram de férias, todo mundo sem condição física. Você corria na areia? Corria na areia. Na areia fofa? É. Melhor coisa da... Aí, quando chegaram os coletivos, o treinador já me botou de lateral direito, eu barrando o Pedro Paulo. E aí, quando chega, começa o Campeonato Mineiro, eu já comecei a fazer gol. Nisso, eu fiquei muito amigo do falecido Roberto Batata. E aí, o Roberto Batata me conta a história, cara, essa é incrível. Que no dia que o Cruzeiro foi jogar contra a gente, na pré-eleção, o treinador falou o seguinte, aqui, ó, esse lateral direito aí que vai jogar hoje, ele é improvisado, ele não é lateral direito, ele não sabe marcar, ele só gosta de apoiar. Então, eu vou tirar o ponto esquerdo, que era o Lima, que era mais meio de campo, e vou botar o Reinaldo, que era um de Goiânia, que ele é mais habilidoso para partir para cima dele. Que era ponto esquerdo nato. Ponto esquerdo nato. E isso é o Roberto Batata me contando a história. Aí, começa o jogo, papá, os caras vêm, ele vai me dribar, eu tomo a bola, dou caneta nele. Vem a bola, vem, os caras vão dar bote em mim, o Dirceu López, eu dou lençol. O outro veio debaixo das pernas. Foi assim, quando chegou no meio tempo, os caras entraram no vestiário, o Roberto Batata me contando, cara, é engraçado demais, que eles olharam um para o outro e falaram assim, meu irmão, você viu esse lateral direito? Pelo amor de Deus, rapaz, eu não vou mais nele, não. Porra, o cara só quer dar drible debaixo da perna, é lençol, era dentro da área, era tudo. Porra, é demais esse cara. E foi aí que o diretor escutou isso, que aí ele se empolgou. Então, eu vou para o Cruzeiro, aí faço um campeonato maravilhoso, mineiro, já vejo, já começo a fazer um monte de gol. Mas não foi campeão em 72, não, né? Em 73. Em 73 você foi campeão mineiro. Campeão mineiro. E aí, quando chega a Copa do Mundo, eu sou convocado para a Copa do Mundo na lista dos 40. Da Argentina. Isso já é um ano depois só, é em 74. Não, da Alemanha, 74. É da Alemanha, Alemanha. Você jogou duas?